Em 19 horas e 50 minutos, finalmente Eliana abre o coração após fim do casamento. Ela diz que ainda acredita no amor. Na semana passada, a notícia da separação de Eliana deixou todo mundo de boca aberta. A união forte entre ela e João Marcelo Bosco, ele parecia que nunca teria um fim. Mas não foi bem o que aconteceu. Algumas publicações afirmavam que o casamento de seis anos teria chegado ao fim após uma traição de João Marcelo Bosco. Outras já diziam que o temperamento forte da apresentadora havia colocado um ponto final na união. Mas o verdadeiro motivo não foi esclarecido. No último domingo em seu programa, a apresentadora resolveu agradecer as mensagens de carinho de seu público. Quero fazer um agradecimento aqui. As mensagens, ligações, todas as formas de demonstração de carinho que eu tenho recebido. Gente, são tantas. Tão cheias de afeto que me deixam emocionada e agradecida. Então, Eliana esclareceu para quem ainda não sabia o que estava acontecendo. Talvez muitos de vocês já saibam, eu estou vivendo um momento delicado, eu me separei. Foi uma relação de muito amor que durou seis anos e que nos deu o que temos de mais importante nessa vida. O Arturzinha. Artur é minha vida, é minha alegria, é para ele que eu vivo. Eliana, com serenidade, falou abertamente sobre a separação do casal. E vocês sabem, ninguém casa para se separar, mas às vezes, seguir cada um o seu caminho, sem dúvida, é o melhor para o casal. Eu estou serena de que eu fiz o meu melhor e que meu filho Artur é e sempre será muito amado. E por fim... Obrigada sempre pelo teu carinho, obrigada por me deixar entrar na sua casa, na sua família. E falando em família, eu sigo acreditando no amor e na família. Deus está no comando. A declaração emocionante de Eliana mostrou que a apresentadora está mais decidida do que nunca. O que teria acontecido? Isso ainda é uma incógnita. O que teria acontecido?